em entrevista do dia. Na entrevista do programa de hoje nós vamos conversar com o advogado Alex Fernando sobre a proibição, não é? A proibição do acesso aos templos religiosos sem comprovante de vacinação ou teste negativo para covid dezenove. Doutor Alex Fernando, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez em nossa emissora. Boa tarde Alain, boa tarde aos ouvintes da Rádio Integração FM, a J Santa, dizer que a satisfação é minha mais uma vez tá aqui pra discutir um tema que tem gerado grande polêmica, né? Na sociedade aí, principalmente nos tempos entre os líderes dos templos religiosos, os seus fiéis e especificamente falando dos protestantes que é quem tem se posicionado de forma firme contra essas medidas do governador Paulo Câmara através do decreto cinquenta e um quatrocentos e sessenta que trouxe aí um novo plano, né? De combate e convivência pra covid dezenove do que passou a vigorar dia vinte e sete, né? Do do mês anterior e é a gente teve em outro momento fazendo essa discussão também e hoje a gente vem aqui, né? Pra falar um pouco sobre isso, né? Porque é realmente algo que incomoda e de fato as pessoas têm uma certa razão a se incomodar porque isso me lembra muito o decreto anterior quando fechou tudo, mas disse que serviço essencial que concessionária se enquadrava em serviço essencial. Então eu eu vejo muito um peso e duas medidas, né? Eu escrevi um artigo sobre isso e foi falando exatamente isso. Isso é um peso e duas medidas que traz eh descredibilidade pra política, para as medidas tomadas nesse momento, né? É um momento que a gente mais quer que as pessoas tenham credibilidade e confiança que esse momento ruim, tenebroso vá passar. Agora Alex, por que tá gerando tanta polêmica esse decreto do governador? Explica melhor pra gente. Então Alan, é antes só de eu falar aqui, eu deixa eu mandar um alô rapidinho aqui, o pessoal entrou em contato quando viu que a gente ia dar entrevista, manda um alô pra mim que eu tô escutando lá, Alan, Jota, mandar aqui pra Júnior Leiteiro de Casinhas, né? Ele pediu pra mandar um alô Júnior, um abraço. Aila, Gilberto, Dona Joana, irmã de Gilberto aí que não perde uma entrevista, não perde um momento aqui da rádio, Fabrício Barbosa e meu amigo Anderson e Tomás Mariano que tão aí nos escutando, fora os outros colegas, amigos, muito obrigado aí por acompanhar. Então Alan, vê bem, o que que acontece? Esse decreto, ele diz que os templos religiosos, aí vale frisar que quando se fala em templos religiosos, não tô falando aqui apenas da igreja evangélica ou das igrejas evangélicas ou católica, todos os templos religiosos. Então isso inclui religiões de matriz africana, isso inclui religiões pagãs, isso inclui a religião católica, apostólica, romana, os protestantes, todos. Não podem, uma vez que em seus cultos ou eventos tenham mais de trezentas pessoas, permitiu o acesso dos fiéis sem que estejam com a comprovação do cartãozinho da vacina ou com o teste negativo nas últimas quarenta e oito horas. Aí Alex, até aí tudo bem, já que o objetivo desse decreto seria então preservar a vida e a vida é o que vale, sem sombra de dúvida, é o bem maior tutelado pela própria constituição, isso é um momento passageiro, esse decreto ele, como tanto diz outro, ele não vai vigorar pra sempre, ele tem um prazo determinado enquanto perdurar esse estado de calamidade. Ok, ok, até aí tudo bem, o que é que traz a revolta das pessoas e dos líderes religiosos, Malafaia, Silas Malafaia se posicionou, os coordenadores da Uni Igreja, que reúne diversas igrejas do estado de Pernambuco, Alfredo Santana, Lenin Wilson, também se posicionou, inclusive fazendo um protocolo, o qual chamaram ofício de repúdio no Palácio das Princesas, dizendo que este decreto seria inconstitucional e seria perseguição religiosa. Aí vamos lá, antes de eu adentrar no que eu considero uma contradição no decreto. Do ponto de vista legal, Alex, bem antes de toda essa polêmica, eu já me posicionei em vários momentos na defesa dos decretos, que não há ilegalidade. A Constituição prevê, sim, a emissão dos decretos por parte dos chefes do executivo, está certo? Para disciplinar a lei ou executar. Isso está previsto enquanto competência concorrente e competência comum, tratando-se da questão de saúde na Constituição, artigo 24 e 23, ali seus incisos. O STF, na DIN, vou até dizer o nome a quem quiser acompanhar, na DIN, na DIN 6855, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Quando o presidente Jair Bolsonaro questionou alguns decretos do estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e um outro estado que agora me foge a memória, dizendo que seria ilegal, exatamente isso, seria ilegal, seria inconstitucional, o STF, através do ministro Barroso ali, quando avaliou, disse o seguinte, não, isso aqui é constitucional, tem previsão na Constituição, a alegação é essa, está previsto no artigo 24 e 23, porque se trata de competência concorrente, competência comum no quesito saúde. Então, é legal, porque o bem aqui maior ser tutelado é a vida e é por um período curto de tempo, ou seja, enquanto duro estado calamidade. Então, do ponto de vista de legalidade, como eu sempre disse, não vislumbro isso, para além do inconformismo das pessoas, do ponto de vista legal, não vislumbro constitucionalidade. Do ponto de vista de perseguição religiosa, com todo respeito que tem aos líderes religiosos, também acho que é uma forçação de barra, não existe. Por que não existe, Alex? Porque o que é perseguição? Perseguição é quanto? Entredimento de um outro que pratica o mesmo ato, eu foco apenas naquele segmento, naquela pessoa. Então, se a gente tem, se ele tivesse dito assim, é proibido para as igrejas evangélicas, aí era perseguição, porque você estava excluindo as igrejas católicas, você estava excluindo as outras religiões, aí seria perseguição em torno de um segmento apenas. Mas ele não disse isso, ele falou qualquer templo religioso. Então, isso é qualquer religião que eu venha professar no estado de Pernambuco através de instituição. Então, não veja aí de forma nenhuma perseguição. Aí você diz, então, o que é que o senhor vê? Eu vejo uma contradição enorme nesse decreto, que é o seguinte, ao tempo que o governador aperta o cerco em torno das igrejas, fazendo aí a obrigação necessária de apresentar esse comprovante ou teste, ele libera, por exemplo, o retorno das torcidas aos estádios de futebol, ele libera, por exemplo, show, baile, essas casas de festa, que não é mais o show teste, com até 2.500 pessoas, né? Ou 50% da capacidade, o que for menor, podendo durar sete horas o show ou até uma hora da madrugada. Aí você diz, mas por que o senhor acha que é contradição? Por que é contradição? Como é que eu digo que na igreja, que supostamente tem seguido todos os protocolos, onde é possivelmente possivelmente se fazer ali o controle de entrada, saída dessas pessoas, eu digo que eu tenho que apertar o cerco em torno delas, faço toda essa exigência, mas libero, por exemplo, esses showzinhos com MC fulano de tal, MC não sei o que, de que vai até uma hora da madrugada, onde a gente sabe perfeitamente que embora o decreto diga, aí vamos lá, o decreto diga que pode acontecer esses shows, esses shows e eventos, porém, o camarada não pode, não pode ter dance, ou seja, dança, né? Você não pode fazer o chameguinho, não pode dançar. Você não pode tirar a máscara, você vai ter que ficar lá na mesa, o DJ tocando aquele lampadão, vai embaixo, vai em cima, mas tu tá na mesa, parece que tá escutando mais Belchior, que isso daí não vai existir, né? Não pode dançar, não pode beijar, porque não pode ter chameguinho, não pode estar junto, não pode estar colado. Aí vamos lá, do ponto de vista da praticidade, isso é impraticável, não haverá fiscalização suficiente no estado de Pernambuco, as prefeituras não vão fiscalizar, porque aí é as prefeituras que tem que fazer essa fiscalização em parceria com a polícia, é o PROCON, é a vigilância sanitária e a própria polícia militar, evento por evento. Outra coisa que também o decreto diz, os ingressos para esses eventos, 90% tem que ser vendido para quem está com as duas doses da vacina. Então, o camarada que organiza o evento só pode vender para a Jota, se Jota, na hora de comprar o evento, apresentar o cartão com as duas doses da vacina. Os outros 10% desse ingresso, pode ser vendido para quem tomou a primeira dose, porém, tem que apresentar o teste nas últimas 24 horas de negativo. Aí, ao invés disso, ok, faz as exigências, mas a modalidade do evento comparada à exigência que é feita a igreja, é surreal, é impraticável. Pode pegar qualquer dessas festas que estão marcadas até novembro, porque a secretária executiva de desenvolvimento econômico, Ana Paula, disse que agora em novembro, pretendo aumentar para 5 mil pessoas, né, esse público, e espero eu que ao aumentar esse público, aumenta a fiscalização e permita, por exemplo, a realização de eventos em praça pública, em faixas de areia, em local aberto, porque não é permitido. Tem gente aí já organizando eventos, por exemplo, na rua, vamos ser aqui popular na rua, e não pode. Por que não pode? Porque só pode acontecer esses eventos em ambientes fechados ou abertos que tem um controle de acesso das pessoas. E na rua a gente não tem esse controle. Se eu botar uma banda para tocar ali na praça, não tem um controle. Então, não pode, mas já tem se dado aí organizando. Possa ser, agora em novembro, depois que eles aumentarem o público, aí se posiciona sobre isso. Mas não é o caso, entende, Jotão? Eu vejo essa contradição que gera a desconfiança dos líderes religiosos e da população, sem sombra de dúvida, já que a gente tem uma população no Brasil, majoritariamente, que profeta, profetiza uma fé em alguma religião ou alguma entidade, enfim, em alguma divindade. Então, a gente tem um público que, na sua maioria, é católico, seguido dos evangélicos e depois o resto das demais religiões aí. Doutor Alex, muito boa tarde. É um assunto polêmico, né? Vamos aí por partes. Quando o pastor Silas Malafaia falou em perseguição de Paulo Câmara, será que ele não partiu com relação à questão política, não? Já que nós sabemos e que ele não é muito aliado de Paulo Câmara a nível nacional e um outro detalhe. Então, no seu ponto de vista, essa regra para as igrejas não vale também para outras festas. Muda e muito. Muda, porque, por exemplo, é muito fácil eu cobrar das igrejas e é muito fácil, inclusive, eu punir as igrejas, é muito fácil fiscalizar. Agora, eu quero ver o Estado fiscalizar essa festa de MC rebola, não sei das quantas, que você, quem aqui já frequentou, não frequento mais, mas na minha época, que eu era bem mais jovem, já frequentei, e a gente sabe muito bem como é que funcionam essas festas. É o MC tocando aquelas músicas aqui, né? Que não vale nem a pena a gente citar e o pessoal descendo até o chão e a garrafa na boca. Aí tu acha mesmo que esse pessoal vai estar, veja só, de máscara, numa mesinha lá, de máscara, não vai dançar, não vai estar agarradinho, como diz os mais velhos, num chamego. Impossível, né? Nesse momento em que está todo mundo ansioso por retornar os eventos, as festas, que estão paradas aí há um tempo, ou seja, como diz o Matuto, na secura, aí tu acha que essa medida, embora o decreto taga, como também as exigências, ela é impraticável. É o que a gente chama no direito, por exemplo, quando o direito, ele trata de um assunto e tal, mas é ineficaz a norma. É incumprível a norma. Na prática, não se exige. É inelegível, é inexigível. Então, a mesma coisa vai ser a parte desse decreto. Eu acho uma contratação nesse sentido. Não dá pra apertar o cerco em torno dos tempos religiosos ao tempo que eu libero esse escovinho de covid, porque esse é covinho de covid. Ô, doutor Alex, em relação a essa polêmica toda, tem alguma ação na justiça já pra questionar esse decreto? Tem alguma informação em relação a isso? Não tem, Alain, e você é muito honesto, ainda que alguém se aventure, eu vou chamar de aventura, porque nesse caso, eu diria que é uma aventura, se aventure entrar, não vai lograr êxito. O que pode existir aí através de uma pressão política, o governador recuar, já que as igrejas são muito organizadas, o público é enorme, porém, do ponto de vista legal, uma vez que o STF já se posicionou, diz que é legal, diz que é constitucional, então, você vai entrar na justiça pra questionar o quê? Se algum juiz der um eliminar pra se suspender, por exemplo, essa parte desse decreto, ou decreto como um todo, o próximo, o desembargador ou ministro, vai revogar essa decisão, porque o STF, que é a guardiã da constituição que a gente se baseia, já disse que é legal, que é inconstitucional, que é eu vejo, e respondendo rapidamente a tua pergunta, Jota, acho que não... Sila Malafaia, né? É isso, acho, assino embaixo, e as pessoas estão corretas, e Silas tá correto, quando diz uma coisa, o que no Brasil não tem motivação política? Ainda mais tratando de um político, é óbvio que tem motivações políticas, tudo que é feito enquanto um ser político, ou próprio ali investido no mandato, tem sim intenções políticas, e acredito que isso esteja investido sim, porque veja, porque eu digo que tem intenção, porque eu libero o evento, que é pra agradar os produtores de evento, atrair a população, população jovem principalmente, a eleição tá aí, na porta, eu preciso da população jovem ali animada, satisfeita comigo, dançando, que é infelizmente, muito jovem, infelizmente, não é todo não, muito jovem hoje, você sabe, não teve festa, né? Então, então eu acho que ela, ele joga pra população, pra buscar o apoio da população, dos produtores de evento, não tô aqui dizendo que eu sou contra a realização do evento, de jeito nenhum, mas joga pra eles, ao ponto que eu aperto o cerco, porque o cerco das igrejas religiosas nunca foram com ele, a verdade é essa, porque é uma galera mais conservadora, que já tem ali seus candidatos, que nunca é o governador, nem nunca é da base do governador, é uma raridade, então, ou seja, é um público que ele disse, já nunca foi meu mesmo, então não tenho que jogar pra agradá-los, eu vou jogar pro lado de cá, que é aqui que eu vou agradar, então eu vejo sim, um intuito aí, é muito político, né, uma intenção muito política, do ponto de vista do que Silas Malafaia coloca, só não concordo com a perseguição, do ponto de vista, como eu expliquei aqui, do conceito do que é perseguição, e do ponto de vista da legalidade. Doutor Alex Fernando, valeu aqui por sua participação no nosso programa, um forte abraço, boa tarde, amigo. Eu agradeço, Jota, mais uma vez, uma satisfação, né, agradeço e parabenizo a rádio por levar a população também esse debate, que eu acho que é importante, independente se eu acho que é constitucional ou não é, baseado no que a lei diz, mas isso não tira o direito das pessoas se posicionarem e serem contra ou a favor, a gente vive uma democracia, democracia é isso, eu poder me posicionar e ter minha opinião, tá certo? É, Alan também, muito obrigado, viu a satisfação como sempre, e a todos os ouvintes que aí acompanharam a entrevista e e estão acompanhando a rádio Integração FM. Meio-dia, trinta e um minutos, daqui a pouquinho no nosso programa vamos falar de futebol e a vitória do Náutico em casa diante da equipe do Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro.